Fala galera, chegando com o Direto da Toca, aqui da Toca da Raposa 2, ao fundo o campo sintético, o campo de número 3 aqui da Toca, o cruzeiro que apresentou Lautaro Dias, faltam o Wallace, Matheus Henrique e o Fabrício Peralta, que ainda vai chegar em Belo Horizonte, treinamento hoje à tarde, a preparação para o duelo diante da equipe do Corinthians, tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com o Direto da Toca, sempre com o oferecimento de kto.com, na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, kto.com, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, kto.com, onde a diversão acontece para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. No finalzinho do nosso Fala Galera, eu disse que o treino tinha terminado, só se foi o treino de... não sei que dia, porque o de hoje é a tarde, eu fiz essa confusão, mas o Fernando Seabra mesmo vai definir o time somente na atividade deste sábado, mas então o treinamento hoje é a tarde e aí amanhã, pela manhã o Cruzeiro sim fecha a preparação para o jogo diante da equipe do Corinthians, vamos ver se o Fernando Seabra vai mudar a equipe, não terá o João Marcelo suspenso, terá o William de volta e dúvida se ele faz alguma alteração no meio, enfim, para este duelo, para o Cruzeiro se reabilitar na Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro passando dos 61 mil sócios, uma marca importante, sócio crescendo, cada vez mais o torcedor atendendo ao chamado e participando deste momento dos sócios 5 estrelas, a venda de ingressos também está muito boa, vamos ver aí ao longo do dia a nova parcial que o Cruzeiro vai divulgar, ainda no Fala Galera a gente trouxe que a venda estava na casa aí de 37, 38 mil ingressos para domingo diante da equipe do Corinthians. Lautaro Dias foi apresentado hoje aqui na Toca da Raposa 2, disse que está bem fisicamente, vai jogar com a camisa de número 26 e ele fica à disposição a partir do dia 13, já que ainda o Cruzeiro tem duas partidas até a abertura mesmo da janela contra Corinthians e contra Grêmio, depois disso o Fernando Seabra terá os reforços à disposição. Fabrício Peralta, ele vai vir antes de ir para a Olimpíada, vai vir a Belo Horizonte para fazer os exames médicos e assinar contrato e depois aí sim ele segue para a Olimpíada de Paris com a seleção paraguaia. Está falado pessoal, um abraço até a próxima, vamos que vamos!